A parte do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no ducentésimo septuagésimo nono dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 22, capítulo 13, dos versículos 54 a 58. No livro de Marcos trago o capítulo 1, dos versículos 12 a 20, capítulo 6, dos versículos 1 a 6. No livro de Lucas trago o capítulo 4, dos versículos 1 a 30 e capítulo 5, dos versículos 1 a 11. E o livro do apóstolo João, do capítulo 1, dos versículos 35 a 51, e do capítulo 2, dos versículos 1 a 12. A inspiração do dia, a tentação do Messias. No livro de Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 22, destaca o versículo 1, Jesus foi tentado. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás. O que podemos aprender da tentação de Cristo? Primeiro, Satanás é o nosso inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos, invisíveis, porém claramente reais. Segundo, sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação. Como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Ponto número 1. Reconheça que, mediante a palavra, o cristão tem poder para resistir a qualquer sedução que Satanás lhe apresente. Ponto número 2. Coloque. Isto é, memorize a palavra de Deus na sua alma e mente. Ponto número 3. Medite nos versículos memorizados, de dia e de noite. Ponto número 4. Repita a passagem memorizada para si mesmo e para Deus no momento em que você for tentado. Ponto número 5. Reconheça e obedeça ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Ponto número 6. Envolva todos estes passos com oração. Passagens para memorização em casos de tentação, tentação em geral, tentação para imobilidade, mentira, mexerico, desânimo, medo do futuro, concuspiciência, desejo de vingança, negligência com a palavra de Deus, preocupação financeira. No versículo 2, destaco jejum de 40 dias. Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome e a seguir foi tentado por Satanás a comer. Isso pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre. Uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação, como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-la, além de um homem cheio do Espírito Santo. No versículo 6, destaco está escrito. Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar Cristo a pecar. Às vezes, o descrente emprega as Escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo que aquele sabe que está errado ou que é impróprio. Alguns textos bíblicos, retirados do seu contexto ou não comparados com outros trechos da palavra de Deus, podem até mesmo dar a aparência de justificar o comportamento pecaminoso. O crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as Escrituras a fim de satisfazer os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as Escrituras para sua própria perdição. No versículo 10, destaco Satanás. Satanás foi antes um elevado anjo criado, perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens. Primeiro, Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores, que talvez possam ser identificados após a sua queda com os demônios ou espíritos malignos. Satanás e muitos desses anjos inferiores, decaídos, foram banidos para a terra e sua atmosfera circundante, onde operam limitados e segundo a vontade permissiva de Deus. Segundo Satanás, quando chamado a serpente, provocou a queda da raça humana. Terceiro, o império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, dos anjos caídos, os homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipresente, onipotente nem onisciente. Por isso, a maior parte da sua atividade é delegada a seus inumeráveis demônios. Quarto, Jesus veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás, de estabelecer o reino de Deus e de livrar um homem do domínio de Satanás. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. Quinto, no final da presente era, Satanás será confinado a um abismo durante mil anos. Depois disso, será solto, após o que fará uma derradeira tentativa de derrotar a Deus, seguindo-se sua ruína final, que será o seu lançamento no lago de fogo. Sexto, Satanás atualmente guerreia contra Deus e seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo e fazê-los pecar e viver segundo o sistema do mundo. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra seus ardes e tentações e resistir-lhe no combate espiritual, permanecendo firme na fé. E por fim, o versículo 19, destaco, pescadores de homens. O crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono ou apenas membro da igreja, se não estiver ocupado, procurando trazer outras pessoas a Cristo, está falhando em seu dever na obra de Deus. No livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos 12 a 20, destaco, versículo 15, o reino de Deus. A proclamação e a concretização do reino de Deus foi o propósito da obra de Cristo. Foi o tema de sua mensagem na terra. Quanto a forma de manifestação do reino existem? Primeiro, o reino de Deus em Israel, no Antigo Testamento. O reino visava preparar o caminho da salvação da humanidade. Devido à rejeição de Jesus, o Messias de Israel, o reino foi tirado desta nação. Segundo, o reino de Deus em Cristo. O reino esteve presente na pessoa e na obra de Jesus. Terceiro, o reino de Deus na igreja. Trata-se da manifestação atual do reino de Deus nos corações e nas vidas de todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho. Sua presença manifesta-se com grande poder contra o império de Satanás. Não se trata de um reino político material, mas de uma poderosa e eficaz presença e operação de Deus entre o seu povo. Quarto, o reino de Deus na consumação da história. Trata-se do reino misiânico, predito pelos profetas. Cristo reinará na terra durante mil anos. A igreja reinará juntamente com ele sobre as nações. Quinto, o reino de Deus na eternidade. O reino misiânico durará mil anos, dando lugar a um reino eterno de Deus, que será estabelecido na nova terra. O centro da nova terra é a cidade santa, a nova Jerusalém. Os habitantes serão os redimidos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Sua maior bênção é verão o seu rosto. No versículo 17 destaco, vinde após mim. Os discípulos são chamados para, primeiramente, seguir a Jesus e conhecê-lo. Partindo desse relacionamento com Jesus, seus discípulos podem levar outros à salvação. No capítulo 6, dos versículos 1 a 6, destaco o versículo 4, Jesus, profeta. Os evangelhos retratam Jesus como profeta. Estas características o identificam como profeta. Primeiro, era um homem do Espírito e da Palavra. Segundo, tinha íntima comunhão com Deus. Terceiro, fazia predições proféticas. Quarto, realizava atos simbólicos que expressavam zelo pela honra de Deus. Quinto, desmascarava a hipocrisia dos líderes religiosos e os criticava por seguirem mais as tradições do que a Palavra de Deus. Sexto, compartilhava do sentimento e do sofrimento de Deus por causa da perdição dos que se recusavam a arrepender-se. Sétimo, destacava o ensino moral da Palavra de Deus, a santidade, a justiça, a retidão, o amor, a misericórdia, em contraste com a observância de rituais. Oitavo, proclamava o reino iminente de Deus e o juízo divino sobre todo o mal. Nono, pregava o arrependimento, chamando o povo a voltar-se para Deus e deixar o pecado em um mundo. E, por fim, o versículo 6. Incredulidade. Assim como a falta de fé impedia a operação de milagres na cidade onde Jesus morava, assim também a incredulidade dentro da igreja continua estorvando a operação do seu poder. A falta de fé nas verdades bíblicas, a negação da possibilidade dos dons do Espírito Santo para hoje, ou a rejeição dos padrões retos de Deus, impedirão nosso Senhor de manifestar o poder do seu reino entre seu povo. Os crentes devem continuar tendo fome pela Palavra e orar, Senhor, acrescenta-nos a fé. No livro de Lucas, trago o capítulo 4 dos versículos 1 a 30. No versículo 1 destaco Jesus, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo conferiu poder a Jesus e o guiou ao enfrentar a tentação de Satanás. No versículo 2 destaco o tentado pelo diabo. Um dos aspectos principais da tentação de Jesus girou em torno do tipo de Messias que ele seria e como empregaria a sua unção da parte de Deus. Primeiro, Jesus foi tentado a utilizar sua unção e posição para servir a seus próprios interesses, obter glória e poder sobre as nações ao invés de aceitar a cruz e o caminho do sofrimento, e a juntar-se às expectativas popular de um Messias sensacional. Segundo Satanás, ainda tenta os líderes cristãos a usarem sua unção, posição e capacidade em seu próprio benefício, para estabelecer sua própria glória e o reino e para agradar o povo mais do que a Deus. Quem se entregar ao egoísmo na realidade já se rendeu a Satanás. No versículo 4 destaco, nem só de pão viverá. Jesus cita o Antigo Testamento ao enfrentar a tentação de Satanás. Primeiro, Jesus está dizendo de que tudo o que é importante na vida depende de Deus e da sua vontade. Esforçar-se por sucesso, felicidade ou coisas materiais, a parte do caminho e propósito de Deus, levará à amarga desilusão e terminará em fracasso. Segundo, Jesus salienta essa verdade ao ensinar que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, isto é, o governo, atividade e poder de Deus em nossa vida. Somente, então, é que outras coisas necessárias serão concedidas de acordo com a sua vontade e propósito. No versículo 5 destaco os reinos do mundo. Jesus rejeita a oferta que Satanás lhe fez, do domínio sobre todos os reinos do mundo. Primeiro, o reino de Jesus, na presente era, não é um reino deste mundo. Ele recusa um reino para si através dos métodos mundanos de transigência, poder terreno, artifícios políticos, violência, domínio, popularidade, honra e glória humanas. Segundo, o reino de Jesus é um reino espiritual, no coração dos seus, os quais foram tirados do mundo. Como o reino celestial, ponto número 1, é alcançado através do sofrimento, da abnegação, da humildade e da mansidão. Ponto número 2, requer que dediquemos nosso corpo como sacrifício vivo e santo, em completa devoção e obediência a Deus. Ponto número 3, implica em lutar com armas espirituais contra o pecado, a tentação e Satanás. E ponto número 4, importa em resistirmos à conformação com este mundo. No versículo 18, destaco, me ungiu. Aqui, Jesus explica o propósito do seu ministério ungido pelo Espírito Santo. Primeiro, é para pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, aos humildes, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração e aos que temem a sua palavra. Segundo, é para curar os aflitos e oprimidos. Esta cura envolve a pessoa inteira, tanto física como espiritual. Terceiro, é abrir os olhos espirituais do que foram cegados pelo mundo e por Satanás, para agora verem a verdade das boas-novas de Deus. Ponto número 4, é para proclamar o tempo da verdadeira liberdade e salvação do domínio de Satanás, do pecado, do medo e da culpa. Todos os que são cheios do Espírito Santo devem participar do ministério de Jesus, da maneira descrita acima. Para fazermos assim, precisamos estar profundamente conscientes da extrema necessidade e miséria da raça humana, resultante do pecado e do poder de Satanás. Uma condição de escravidão do mal, desolação, cegueira espiritual e males físicos. No livro do apóstolo João, capítulo 1, dos versículos 35 a 51, destaco o versículo 51. Vereis o céu aberto. Jesus alude a si mesmo como a escada, através da qual a revelação de Deus vem ao mundo. E por fim, o capítulo 2, dos versículos 1 a 12. No versículo 3, destaco vim. A palavra vim no Novo Testamento é um termo genérico e pode referir-se ao vinho fermentado ou não. O sentido de oinos deve ser determinado pelo contexto e pela probabilidade moral. Ainda no versículo 3, destaco não tem vim. Em contraste com a posição exposta a seguir, alguns acreditam que tanto o vinho fornecido neste casamento como o vinho feito por Jesus era embriagante se consumidos em grande quantidade. Se aceita este teste, as implicações disto dadas a seguir devem ser reconhecidas e também aceitas. Primeiro, os convidados do casamento provavelmente estariam bêbados. Segundo, Maria, mãe de Jesus, estaria lastimando a falta de bebida embriagante e estaria pedindo que Jesus fornecesse aos convidados, já embriagados, mais vinho fermentado. Terceiro, Jesus estaria produzindo a fim de atender a vontade de sua mãe. De 600 a 900 litros de vinho embriagante, mais do que o suficiente para manter todos os convidados totalmente bêbados. Quarto, Jesus estaria produzindo esse vinho embriagante como seu primeiríssimo milagre, a fim de manifestar a sua glória e de levar as pessoas a crerem nele como o Filho justo e santo de Deus. Não é possível evitar as implicações supras da tese em questão. Alegar que Jesus produziu o uso de vinho alcoólico não somente ultrapassa os limites das normas exegéticas, como também nos leva a um conflito com os princípios morais embutidos no contexto geral do ensino das escrituras. Fica claro que a luz da natureza de Deus, da justiça de Cristo, da sua amorável solitude pela humanidade, do bom caráter de Maria, as implicações da posição de que vinho de canais estava fermentado, são blasfêmas. Não se pode adotar uma interpretação que envolvia tais afirmações em contradições. A única explicação plausível e crível é que o vinho produzido por Jesus a fim de manifestar a sua glória era o suco puro e não embriagante da uva. Além disso, o vinho interior, inicialmente fornecido pelas pessoas encarnadas das bodas, também com toda probabilidade não era embriagante. No versículo 10 destaco, vinho bom, de conformidade com vários escritores antigos, o vinho bom era o vinho mais doce, vinho este que podia ser bebido livremente em grande quantidade sem causar danos. Isto é, vinho cujo conteúdo de açúcar não fora destruído através da fermentação. O vinho interior era aquele que fora diluído com muita água. Primeiro, o escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado Sapa, não era fermentado. Sapa era um suco de uva fervido até diminuir um terço do seu volume, a fim de aumentar o seu sabor doce. Ele escreve no outro trecho que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. Plínio, Plutarco e Horácio sugerem que o melhor vinho era do tipo inofensivo. Segundo, os documentos rabinos afirmam que alguns rabinos recomendavam o vinho fervido. Terceiro, é notável que o adjetivo grego trazido, bom, não seja agalhos, mas kalos, que significa moralmente excelente ou apropriado. Ainda no versículo 10 e último destaco, bebido bem. A expressão bebido bem, provável, da palavra grega metusco, que tem dois significados. Primeiro, estar ou ficar bêbado. E segundo, estar farto ou satisfeito, sem referência a breguês. Aqui devemos entender metusco como os segundos destes dois significados. Ponto número 1. Seja como for traduzido este texto, ele não pode ser usado em defesa de tese de que nesta festa de casamento foi bebido vinho fermentado. Neste texto, o mestre Sala simplesmente cita um princípio geral, próprio de qualquer festa de casamento, sem considerar o tipo de bebida que foi então servido. Ponto número 2. Não devemos de modo algum dar a entender que Jesus participou de uma festa de bebedeira, nem que contribuiu para isso. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.